Oi, gente, Roberto Rilubiscro aqui. O filme Destrua-me é uma estreia na direção, tá? A gente tem que dar esse desconto. Ele saiu em 2017, 2018, e é um filme slasher. Eu farei essa resenha sem spoiler, mas é assim, ele é muito baseado, muito igual, assim, a um slasher de 1986. Pronto, não vou falar mais nada. É um filme que está muito apaixonado pelo seu conceito, e aí, por conta disso, ele esquece que ele é um filme, ou deveria ser, um filme de terror. E se ele é um filme slasher, deveria ter mortes interessantes, né? O filme esquece de tudo isso. Mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. A premissa é assim, um casal de namorados vai passar uma espécie de fim de semana em uma simulação de um acampamento slasher, tá? Ela é a Alex, que não gosta de filme de terror. E o namorado, que acho que é Nathan, ele adora, tá bom? E como o amigo dele lá não ia, a namorada acaba se voluntariando pra ir. Ela parece ser uma menininha propícia pra ser a final girl, certo? Só que a gente vê que ela toma um remedinho lá, que sai de um frasco alaranjado. Quando a gente vê frasco alaranjado em filme norte-americano, você já sabe que pode acontecer alguma coisa. Bem, ao chegar na porta do acampamento, eles vão se encontrar com aquele grupo de pessoas típicas de um filme slasher. Tem o gordinho sem graça, que acha que é engraçado. Tem um casal gótico, sendo que a moça é, além de ser gótica, ela é a slut, a biscatinha. Tô falando em termos de estereótipo de filme slasher. Pessoal, por favor. Ela é a biscatinha do filme, tem o caladão e tal. Só que como é uma simulação, depois você vai ficar se perguntando, porque os atores, na maior parte do tempo, estão muito ruins. Só que como é uma simulação, você vai falar, bom, como isso aí é muito estereotipado, será que os atores são ruins mesmo? Ou será que eles estão de propósito, sendo ruins para viver, para fazer jus aos estereótipos que eles estão lidando? Só que eu imagino que devam ser não muito bons mesmo. Porque os diálogos do filme, tem alguns que são pavorosos. Mas, enfim, aí, claro, você tem toda aquela preparação. Tem o cara que vem recebê-los, que é, então, um dos caras do acampamento. Que é, como é que é? Slasher Sleepout. Chama o nome no acampamento. Claro, né? Nos anos 80, teve Sleepaway Camp. Enfim, o filme, claro, vai estar rechado de referências a filmes slasher, filmes de terror e tal. E até a Dirty Dancing, porque a Alex, que é a nossa menininha aí, não gosta de filme, o filme favorito dela é Dirty Dancing. Então, aí, você vai ter, assim, aquelas pistas que eles vão ter que achar. E a história, né? O tema do acampamento é que fugiram pessoas lá do hospital psiquiátrico e tal. E aí, essas pessoas começam a morrer. Então, pode ser do jogo, pode ser que seja esse pessoal ou alguém que fugiu do hospital mental lá, no manicômio. E aí, você tem, por exemplo, uma hora em que um velhinho, lá um velho, né? Um tiozão invade o acampamento. E a gente, na hora que é mais experiente em terror, fala, ah, é o Crazy Ralph, de sexta-feira 13. Sexta-feira 13 é nominalmente citado e como se passa em um acampamento, né? Então, ah, vai embora. You're doomed. Só faltou ele falar igual ao Crazy Ralph, né? Vamos embora, não sei o quê. Só que ele dá uma facada no Nathan. Então, você fala, mas o que é isso? Então, a parte do filme é você imaginar, assim, será que tá de verdade? Será que é de mentira? E aí, uma ou outra morte. Só que eles desaparecem e tal. De repente, o filme muda tudo, 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 tudo. E essa Alex, essa moça, acorda numa praia e ela tá acorrentada junto com um outro cara que a gente nunca tinha visto e a gente aprende que é o namorado, ex-namorado dela. Tá numa praia. Você fala, é, tá, tá numa praia. Não pergunta como. Eles tavam acampados, mas ela numa praia. Aí, o filme de slasher, ele tem um componente de Jogos Mortais, de só, e tem, depois, umas duas, três viradas. Então, assim, é uma história que ela tá apaixonada pela suposta inteligência dela. Olha como a gente sabe dar viradas. Olha como a gente sabe dar viradas no roteiro. Só que eles esqueceram que eles são um filme de terror, que eles são um filme slasher, pra começar. Então, assim, as mortes são sem graça. É demais. É demais. A maioria das mortes são fora da tela, são da câmera, são off-camera. As que, duas, três, não tem graça nenhuma. Nenhuma, inclusive, que alguém leva um tiro. Eu acho que isso é tão broxante em slasher. Então, assim, quando a gente ia ao cinema, quando a gente via Jason... Bom, eu sou fanático pelo Sexta-feira 13, né? Os anos 80. As mortes eram tão exageradas, tão divertidas. Esse aí, não. E aí tem umas duas viradas. Só que, como o filme não tem, assim, medo. Ele não gera medo. É o enredo pelo enredo. É a virada pela virada. Um exercício inteligente em uma. Não é. Porque depois, quando você descobre por quê, quem que arquitetou tudo aquilo, você fala, mas, peraí, como que essa pessoa tem tanto poder para... E alguém... Sabe, sim? E aí, então, você começa, no meu caso, a prestar atenção também em erros de continuidade. Então, uma hora que ela está lá, assim, ela pega o negócio da mochila. Mas eu falei, você não trouxe a mochila? Essa mochila está aí aqui. Ela é mágica, essa mochila? Uns diálogos, uma hora que eles estão lá na barraca e... Ah, não. Não vamos transar. Mas eu te bato uma, assim, que não era nada a ver com a personagem. Enfim, eu querendo achar coisas de personagens desse tipo de filme. Então, ele é assim, ele é... Se você, talvez, tenha menos experiência em filme de terror, pode ser que você ache até legal as viradas. Viradas tem, só que não tem terror. Tá? E, como eu falei, até dei a data, uma das viradas é puro 1986. Só que aí vai ter uma outra virada que, na verdade, é quase que de um outro filme. Mas essa outra virada, para mim, não teve nada a ver, assim. não... Feito que eu comecei. Mas como que essa pessoa podia ter feito isso? Como e tal? Então, assim, é um filme de estreia, um roteiro transajanho, boniachanho, assim, de, olha como a gente é inteligente. Mas cadê morte? É slasher. Eu quero ver gente morrer em slasher. Ô, desgrão. É pedido demais, será? Tchau.